Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Dirt Rally 2.0 aqui no canal, então se você está curtindo o jogo, não esqueça de fortalecer, deixar o like, deixar o comentário aqui embaixo para a gente continuar com essa série. Nós vamos agora para a segunda parte, nós estamos na Austrália, nós vamos para a segunda parte, mais duas pernas e eu preciso falar algumas coisas importantes antes da gente começar, inclusive da mudança do carro. Galera, primeiro, o pessoal está perguntando por que eu estou usando o volante GT, eu falei no primeiro vídeo, o meu aro completo, o aro redondo, digamos assim, está em Curitiba, eu estou provisoriamente aqui em Caxias do Sul, estou sem meu câmbio H, saibam que eu gosto de jogar sempre com o carro mais original possível, quem acompanha meu canal sabe disso, quem já viu os meus vídeos antigos de Dirt Rally, também sabe que eu jogo extremamente original com o carro. Segundo, galera, ativei uma nova aba de Seja Membro, vocês mesmos me cobravam uma forma de me ajudar financeiramente para compra de jogos, compra de peça, fortaleceu meu trabalho, tá? Então eu abri agora uma nova aba que vai aparecer agora no começo do canal, vai aparecer também aqui, até você assistindo o vídeo, acho que embaixo do vídeo também tem Seja Membro, eu acho que é R$7,00 por mês, é bem baratinho, mas se todo mundo puder ajudar juntando, dar uma boa ajuda financeira aí para o canal, beleza? Eu agradeço muito para quem já é membro, tem uns benefícios aí a mais que eu vou cumprir, inclusive tem um contato comigo via Discord, dá para a gente conversar tarde quando estiver editando, fazer algumas corridas, tá bom? Eu agradeço muito que já bastante gente aí já está comparecendo. Galera, vamos lá, eu preciso da ajuda de vocês, nós vamos escolher o próximo carro da H2, tá? Então aqui nós saímos com o Lancia, gosto muito dele, mas vamos abandonar ele, e nós temos aqui o Alpine, tá? Nós temos aqui o Fiat Abarth, nós temos aqui o Opel Cadete Opel, Chevrolet Cadete antigo, tá? Então eu quero que vocês decidam, escolhem, votem aqui embaixo qual dos três, e o vencedor eu vou trazer no próximo vídeo, ou mais para frente, eu devo gravar mais um, porque eu vou gravar em uma pancada só, mas eu vou trazer o carrinho novo aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos acelerar, vamos voltar já para a nossa garagem, nosso evento aqui. Olha a situação do nosso carro, galera, olha a situação do nosso carro. Vamos lá, vamos dar uma reparada nele aí, acho que substituir não tem como, né? Porque senão vai passar. Vamos fazer conserto padrão, conserto padrão, tem mais coisa quebrada? Acho que não, apenas isso, né? Não é tão ruim assim também. Então é isso aí, galera, vamos lá, vamos acelerar a próxima etapa. Eu não vi os detalhes da etapa, foi mal, galera? Eu não vi os detalhes da etapa, deixa só para a gente saber. Então aqui seis quilômetros, vamos ter uma de cinco, beleza, duas pequenas, vamos descer o pé, isso aí. Vamos lá, galera, vamos lá, Goku! Vamos com tudo! Bora! 50, esquerda 2 longa, abre sobre alto para ponte, asfaltada, estreita, direita 2 longa, abre cambagem ruim, 40, direita 5, esquerda 4 longa, cautela, fecha sobre ponte. A galera está falando que eu estou mexendo muito o meu óculos, né? Vou tentar me segurar, é um tique quase isso aqui, galera. Sei lá, acho que é nervosismo, dá. Eu desconto em alguma coisa, eu acho que é no meu óculos, sei lá. 3, direita longa, fecha em alto. Vamos lá, vamos bonitinho aí, vamos lá. Vocês devem estar falando bonitinho, ô caramba, acelera essa porcaria, né? Beleza, vamos lá. Esquerda 2, fecha, não cortar. Direita 2, abre sobre ponte estreita, 80. Esquerda 6 longa, fecha, para plano sobre alto, 150. Cara, que jogo, galera. Como é prazeroso gravar isso aqui, cara. Se vocês estão gostando disso aqui, cara, a gente vai bombar, cara. Vamos fazer a primeira carreira de entrar e dar certo no YouTube. Vamos lá, deixa o like aí, por favor, galera. Isso é um incentivo para mostrar para o YouTube que esse jogo e que essa carreira vale a pena. A gente já correu aqui, cara. Está repetindo essa parte, eu acho, se eu não me engano. Só se mais pra frente vai mudar, mas ali eu lembro. Olha, cara, o pneu está lambendo o asfalto. Tudo que acontece ali está pegando aqui. Bora. Aqui era onde a frente não entrava, lembra? Essa curva aqui, a frente não entrava muito bem. Até segurei mais aqui, a gente vai lá para o brejo. Aqui, tem uma lagoa lá na frente. Eu sempre passo reto. Passei de novo. Que beleza, que beleza. O que adianta você saber e cair no erro que você não caiu nem da outra vez, né? Caramba. Vamos lá, galera. Foi mal. Acontece, vai. O carro não responde ali. E não respondeu pior do que da última vez. Ele meio que vai reto mesmo. Tem que ter jogado mais a traseira ali. Muito brejo. Vamos recuperar isso aqui, vai. Acho que tem que acontecer esses defeitos para vocês verem a dificuldade. Eu não estou brincando aqui. Eu estou estressado tentando descobrir o que vem depois, tentando ter a conexão com o Goku. E não é fácil. Porque além de acertar e entender o que ele está falando, o asfalto muda muito. A leitura é muito diferente, né? Muda o tempo todo, cara. Cada terreno tem um buraco. Tem uma água. Beleza, vamos calar a boca. Vamos prestar atenção. Fecha pra dois. E cautela. Fecha pra dois. Fecha pra dois. Aonde? 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 Aqui. 30. Direita, quatro, longa. Abre sobre alto. Muito longo. Perdemos essa partezinha ali. Olha ele do reto, olha. Tão pra frente, mas ele foi mais rápido, né? Até que a gente bateu ali. Volta só mais um pouquinho. Vamos lá. O mato tem mais gripe, às vezes, do que até a terra aqui, cara. Direita, cinco. Fecha, abre sobre alto. 80. Alto, pequeno plano. 150. Esquerda, seis, longa. Fecha pra cinco. 80. Devagar, direita, cinco, longa. Fecha pra dois. Peída não, Goku. Peída não. Abre. 30. Descida. Esquerda, quatro, longa. Fecha. Abre sobre alto. 30. Manter a esquerda sobre alto longo. 30. Direita, cinco, longa. Sobre chegada. Sim. E para. Boa, galera. Boa. Que prova, hein? Vamos lá, Goku. 5, 4, 3, 2, 1. Bora, meu irmão. 50. Esquerda, seis. 30. Virar direita. 90 graus. Esquerda, três, longa. Abre sobre alto. Direita, cinco, longa. Fecha pra dois. E abre sobre alto. Vamos arregaçar isso aqui, velho. E esquerda, quatro. E direita, cinco. E esquerda, quatro. Não cortar. E direita, três. Fecha. E esquerda, cinco, longa. Fecha pra quatro. E direita, quatro sobre alto longo. Fecha. E esquerda, cinco, longa. Asfaltada. 80. Cascalho. Plano pelo meio sobre salto. 80. Vamos saltar. Vamos saltar, Goku. Wow. E direita, três. E esquerda, três, longa. Fecha. 30. Alto. E salto pelo portão estreito. E direita, quatro, longa. Abre. 80. Plano pelo meio sobre alto. Muito longo. 50. Direita, seis. Ó, o carro não fica no meio, cara. Ou ele cai pra direita ou cai pra esquerda. O volante meio que tá mexendo sozinho, ó. Que legal, velho. Que jogo, mano. Fecha sobre alto. Galera, eu quero muito que essa série dê certo. A gente vai até o fim dela, velho. E quando a gente ficar bom, a gente vai disputar a ponta aí do tempo. Vocês vão ver só. Porque agora é um aprendizado pra mim, tá? Tô aprendendo... Tô aprendendo a palavra, né? Mas tamo aprimorando junto com vocês aqui. Eu já jogo já um tempo, mas... Ô, calma. Ficou tonto ali de bater naquele negocinho, ó. A frutinha, hein, velho. E direita, três, longa, fechada. A embreagem tem que estar ativo o tempo todo, galera. Ajuda demais aí você retomar o torque, né? Deixar numa aceleração bacana. Tamo na metade. Trinta. Goku tá tirando o sarro, mano. Abre. Esquerda, seis. Abre sobre alto. Cautela. Trinta. Esquerda, um. Fecha. Não cortar. E direita, seis. Sobre alto. E esquerda, três. E direita, cinco. Sobre alto. Fecha pra três. E esquerda, cinco. Trinta. Nossa. Alto. Difícil aqui, cara. Olha esse barranco. Errou, capotou. E direita, quatro, longa. Abre. Olha isso aqui, olha isso aqui. Uou, 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 uou. E esquerda, quatro. Fecha sobre alto. Quase, velho. Que perigoso, cara. Agora não vê. Acho que é reto, né? Só não sei o que vem aqui depois. Agora pegando. O próprio Bump jogou a gente errado e quase que a gente, se eu não travasse, ia parar lá na árvore. E manter pelo meio sobre alto. E direita, três. Fecha sobre alto. E esquerda, cinco. E direita, cinco. Manter pelo meio sobre alto. Quarenta. Esquerda, três sobre alto. Extralunga. Cinquenta. Direita, cinco sobre alto. Manter pelo meio sobre salto. Trinta. Devagar, direita, seis sobre alto. E esquerda, um. E direita, dois longa. Fecha pra direita, noventa graus sobre alto. E esquerda, um longa. Ah, o time tá como, irmão? O time tá como? Que beleza, galera. Vambora, cara. Pessoal, acho que mais uma vitória. Cara, às vezes o pessoal aí não entende muito bem o entretenimento, que isso aqui é uma brincadeira, isso aqui não é uma competição, nada. Espero que isso seja bastante pra gente. E os caras comentam, ah, Rafa, tá muito fácil. Mas não tem como dar dificuldade. É uma inteligência artificial planejada com a tua... Eu acho que com a tua técnica, a tua habilidade, eu já procurei, procuramos juntos aqui, não tem como fazer, ganhamos, cara. Eu acho que quando a gente melhorar o carro, quando a gente for mais pra frente, vai ficar difícil. Isso aqui é um aprendizado, né? Tá ensinando a galera a jogar, então não pode ser muito difícil, né? Então, começo é assim mesmo. O que importa é que a gente levou. Eu espero que vocês estejam vendo a nossa melhora, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, dá uma olhada no carinho ali, no Seja Membro ali do canal, se você puder ajudar. E é isso aí, galera. A Rafa Bim vai ficando por aqui com mais 45 mil pro bolso. Aquele abraço. E depois a gente vai pra... Tem mais duas etapas só, cara. Vamos pra Polônia. Polônia é legal, hein? Depois a gente fecha... Aonde isso aqui? Nova Zelândia. Beleza. Depois a gente vai ter que ir pra um outro lugar. Eu acho que eu vou fazer essas aqui com esse carro, se bobear. Ou essa aqui só com esse carro. Depois eu vou fazer a outra. Eu vou ver o que eu vou fazer. Mas não esqueça da votação, beleza? A galera da Rafa Bim vai ficando por aqui. Que lembrados. Fiquem com Deus. A Rafa Bim vai ficando por aqui com esse carro.